Glória de comércio por areia, Cristina Minha presença dele tá aqui, vai tocar na tua vida em mãos de Deus Oh, o chão da bababaxu Irmão, vou tentar aqui Esse fralho, meu Deus É incomparável É inexplicável Como ele não é Deus Por mais que eu fale Ou quem te expirar Jamais conseguirei Me faltam palavras Para declarar que ele é O reino meu rei Tem olhos de glória Seu rosto é de glória Tadeira de glória Sua fome é vitória Seu peito é de glória Tem olhos de glória Seu peito é de glória Seu peito é de glória Seu concepificável Que ele é completamente de glória Tem olhos de glória Tem glória no rosto É reto de frente Tem glória na boca Está na muda Tem glória no céu Tem olhos de glória 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 Como a neve E quando a periferia Na terra Trovando a corrente Tem olhos de glória Tem olhos de glória Tem aurició Tem olhos de glória Que ele é de glória Tem olhos de glória Seu pai Tem olhos de glória Tem olhos de glória Tem olhos de glória Quem pode ler meu saldo, Deus não canta a vitória nesta noite Oh, o Senhor não vai mais Acontece nada, não é churro, aquele corpo em vão Tanto uma coisa que encontrou a vitória nesta noite Oh, aleluia! Quem pode lutar, glória a Deus, agora é Deus, vai ele nesta noite Porque ele está aqui nesse lugar Oh, meu Deus! Seu óbvio se glória 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 Seus pés de glória Seu óbvio se caldo que ele é tão bezamente Que glória Tem glória no solo Tem célula do solo Tem glória no bênção Tem glória no corpo Éistar masturbante Tem glória do corpo O poder desespérils O trabalho no peito, um bolsinho de ouro A tocha de glória, Senhor do Senhor O reino de glória, o recurso da neve E como ele pisa no céu, provoca o turacão Dizem dois Se dá para a glória, o silêncio de glória Vai glorificando, a ele é santo É glória subindo, é glória se acendo E Deus é o perão da filha chula Ele é o salto, o teu inimigo Que a glória é dele, ninguém mexe contigo Terá para a glória, terá a tua vitória O progresso será o inglês, o parceiro não Ele tá aqui, né chuva O chão na batata, a chuva, lá no dai Dizem dois, o preso, a teni, te vou perdoar essa noite O chão na batata, a chuva, lá no dai O chão na batata, a chuva, lá no dai Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! E o troféu será evitado E o troféu será evitado